Fala aí garotinha e garotinha, beleza? Como é que vai? Tudo bem? Bom, vamos lá! Como que eu faço para criar um cronograma para eu estudar inglês em 2021? E aí, se Deus quiser dê tudo certo, ao final deste ano eu já estar aí me comunicando em inglês. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Vou ensinar para você como é que eu faço de maneira bem simples, de maneira bem fácil, com os meus alunos, de forma que eles estudem todos os dias e mantenham o contato com o inglês todos os dias para que possa, em poucos meses, em poucas semanas, já sentir uma diferença enorme no aprendizado. Bora lá comigo? Então, bora lá! Mas antes, já se inscreve no meu canal, já coloca o dedão no like aqui, que se chegar no final do vídeo, você mesmo assim não curtiu, você tira esse like, mas eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Beleza, garotinho? Então, bora lá! Roda a vinheta! Muito bem! Vamos lá, então! Gente, quando nós vamos estudar inglês, independentemente se for online ou se for presencial, a grande sacada é o cronograma. É como você vai programar os seus estudos. Então, eu vou dar um exemplo aqui como se fosse aulas online. E você pode adaptar essas aulas, esse cronograma, para as aulas que você faz presencialmente. Ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, no meu computador, na tela do meu computador, no bloquinho de notas, para mostrar para vocês como que eu faço com os meus alunos, como que eu divido. E é muito importante vocês irem anotando. Pausa o vídeo, anota, escreve, tá bom? Tudo que você achar interessante, você tiver dúvida, você coloca já nos comentários para eu vir aqui e te ajudar, para que você consiga, depois do vídeo de hoje, depois dessa aulinha, começar a programar melhor os seus estudos. Lembrando, o que eu vou fazer aqui no computador é para os estudos de aulas online, para você consumir o conteúdo de forma online. Mas eu vou explicar também como é que você vai colocar em prática tudo isso aí. Bora lá para a tela do meu computador? Bora lá então. Opa, desse lado aqui eu coloquei o meu bloco de notas para mostrar para vocês como é que vocês têm que fazer o seu cronograma. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que o cronograma, ele precisa ser feito semanalmente. Ah, mas professor, eu quero muito aprender inglês, eu vou estudar inglês todos os dias. Gente, isso é uma promessa muito difícil de se cumprir. Então, para a gente ter vontade e ter motivação toda semana, é importante que você tenha glórias semanais, que você tenha vitórias semanais. Então, como hoje é segunda-feira, você já vai poder colocar aí no seu cronograma todos os dias que você pode estudar esta semana. Domingo que vem, ou sábado, você escolhe o dia, você já programa a próxima semana e assim por diante. Para quê? Para que você, toda semana, tenha aquele gostinho de concluído, dever cumprido, tá? Porque eu sei, às vezes você fala, ah, eu vou estudar inglês todos os dias deste ano, mas não é difícil você conseguir. Por quê? Porque tem feriado, porque você vai ter compromissos pessoais, compromissos profissionais e até compromissos amorosos, né? Sair para namorar, para assistir um filme. Tudo bem que agora, na pandemia, a gente ficou um pouquinho mais limitado, mas eu tenho certeza que você vai encontrar algum obstáculo. Então, é melhor que você programe as suas aulas, programe os seus estudos semanalmente. Então, eu vou colocar aqui, tá? Semana 1, ok? Bem simples, ó. Semana 1. O que eu vou fazer na semana 1? Você vai ver quais são os dias que você pode estudar. O que eu quero que você entenda é que este estudar é receber conteúdo. Eu quero que você olhe ali e fale assim, não, beleza, na minha agenda eu consigo realmente parar ali pelo menos uma hora do meu dia para receber conteúdo duas vezes por semana. Então, vai ser na terça, tá? E na quinta. Porém, eu tenho a segunda, eu tenho a quarta, eu tenho a sexta. Eu coloquei terça e quinta, mas pode ser segunda e terça, pode ser quarta e quinta. Enfim, você vai ver o dia melhor para você conseguir receber aquele conteúdo. Então, eu tenho aqui terça e quinta, tá? E eu vou colocar aqui, ó, em maiúsculo, quarta, para vocês entenderem que são dias extras, que a gente vai falar já já para você entender. E tenho aqui a minha segunda-feira. Então, eu vou colocar aqui, ó, em bold, a terça e a quinta. Eu vou colocar em itálico, para quê? Para mostrar que são os dias de conteúdo. Eu vou colocar conteúdo aqui. O que é conteúdo? Vai ser o quê? A aula, gente. Já vamos falar sobre isso, tá? Eu vou dividir aqui. Conteúdo. Tá difícil escrever aqui, ó. Conteúdo, me perdoem, tá? Pronto, então, conteúdo. E na segunda, e na quarta, e na sexta. Esses dias, você vai ter que lembrar que você vai precisar o quê? Pelo menos 20 minutos, tá? De prática. Você vai ter que praticar. Eu já vou mostrar para você aqui como é que você vai fazer essa prática, ok? Então, eu vou colocar aqui, vou copiar e colar, 20 minutos de prática. Então, você já tem aí, ó, 60 minutos de prática toda semana, ok? Olha que legal. Aí, sábado e domingo. Cara, eu falo para os meus alunos, sábado e domingo, é, tá? E domingo, deixa eu colocar aqui, é sábado. E domingo, é dia de você merecer. É o dia do merecimento. Se você conseguir assistir um filme, se você conseguir assistir uma série, ler um livro em inglês, tudo bem. Mas o merecimento é aquele dia que você fala, não, eu mereço esse descanso, vou descansar minha cabeça. Para a semana que vem, eu já preparar a minha semana e conseguir estar com as baterias recarregadas aí. Pronto, então vamos lá. Então, eu já tenho aqui 20 minutinhos de prática. Eu já tenho aqui meus 20 minutinhos de prática na quarta. Pronto, já dividi bonitinho aqui um cronograma bem legal, bem fácil de você seguir. Agora, vamos decidir como é que eu vou fazer o conteúdo. Gente, presta atenção que essa parte do conteúdo, ela é muito importante. Por quê? Porque vai depender de como você aí está estudando. Como eu falei lá no começo do vídeo, nós vamos estudar, vamos fazer o cronograma de acordo com o método online. Aliás, em breve eu vou abrir inscrições para o meu curso. Então, se você quiser, entre em contato comigo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo no meu Instagram. Aliás, segue lá, talktome, arroba talktome.br. Vou deixar o link aqui para você na descrição desse vídeo. Que em breve, agora em janeiro, eu vou abrir uma turma aí. Então, fique ligado para você não perder o meu curso completo da Talk2Me. Enfim, então vamos lá. Vamos supor que você está estudando um curso online ou sozinho. Que seja online, tem que ser online. Ou um vídeo, ou uma música, tem que ser online. Então, você vai pegar os 30 minutos. Vou colocar aqui, 20 minutos de conteúdo. O que é? 20 minutos de aquisição. Vou colocar aqui, aquisição. O que é isso? 20 minutos de aquisição. Você vai pegar o seu vídeo, a sua aula, o seu filme. E vai pegar 20 minutos recebendo conteúdo. Vai pegar esse conteúdo durante 20 minutos. Você só vai prestar a atenção com os seus olhos e os seus ouvidos. O restante desses 20 minutos. Eu vou colocar aqui 30 minutos. Olha que legal. Mais 30 minutos. Para você fazer o quê? Para você praticar. Essa é a praticar. Para você praticar. Mas como é que você vai praticar? Preste atenção. Olha para mim aqui. O que você vai fazer? Você vai escrever frases com aquilo que você está estudando. Eu já vou dar um exemplo. Por enquanto, eu só estou montando o cronograma para você. Então, 20 minutos. Adquirindo conteúdo. Assistindo a aula. Se precisar assistir a aula mais de uma vez, dá tempo. Se o seu curso tem mais de 20 minutos uma aula, já começa a avaliar a compra. Ou então, estudar em outro método. Porque a aula com mais de 20 minutos não vira. Então, você olha ali. Assistiu a aula? 10 minutos? 12 minutinhos? Gente, se passar um minuto, um minuto a mais, um minuto a menos, não faz diferença nenhuma. Aí você vai assistir a sua aula. Vai assistir a aquisição do seu conteúdo. Pronto. Aí você vai passar 30 minutos praticando. E os últimos 10 minutos, revisando. Eu tenho certeza que com esse cronograma, você vai, sim, em pouco tempo, estar falando em inglês. Agora, vamos lá. Eu vou explicar na prática para vocês como é que vai funcionar. Então, eu tenho aqui o cronograma. Semana 1. Então, eu vou colocar aqui o cronograma. Agora, eu vou explicar para você como é que você vai fazer a terça e na quinta e na segunda. Então, eu vou colocar aqui o cronograma. Opa. Pronto. Agora, nós vamos o quê? Desmiuçar aqui o cronograma. Então, quando for conteúdo. O que eu vou fazer quando for conteúdo? 20 primeiros minutos. O que você vai fazer? Você vai receber conteúdo. O que é receber conteúdo, gente? Como eu falei para você, vai assistir a aula. O que é isso? Vai o quê? Vou colocar aqui. Assistir... Cacete. Assistir a aula. O vídeo no YouTube. Aliás, se você quiser, aqui no meu canal mesmo tem mais de 600 aulas. Tem uma playlist chamada Tudo Sobre Gramática. Procura ela aqui no meu canal. Que ali tem tudo o que você precisa. Vídeo. Pode ser uma música. Se você for estudar música, você escolhe. Tá? Música. Enfim, você passa esses 20 minutos recebendo o conteúdo. Os outros 30 minutos, o que você vai fazer? Os 30. O que você vai fazer? Você vai praticar. Pronto. Então, você vai praticar. Então, vamos supor que nesses 20 primeiros minutos, eu estou aprendendo o verbo to be. Vou colocar aqui o verbo be. Eu tenho que aprender o verbo be. Então, eu aprendi a aula, assisti o vídeo, escutei a música para praticar o verbo to be. Como é que eu vou praticar? Eu vou criar as minhas frases. Um exemplo. I am a doctor. Olha que legal. She is a manager. Por exemplo. He is my friend. Pronto. It is a dog. We are students. You are my friends. Para não ficar muito diferente do outro. E they are my cousins. Aí você vai perguntar para mim. Ô professor, e essas palavrinhas doctor? Gente, a ideia aqui não é explicar tudinho como é que funciona. Mas vocabulário, você pode procurar no Google ou qualquer ferramenta de dicionário que ele vai te ajudar, ele vai colocar ali para você a palavrinha que você quiser. Porque eu estou praticando aqui somente o quê? O verbo to be. Está vendo? Eu estou praticando o verbo to be. Então, eu fiz ali 30 minutos praticando. Ah, professor. Isso aí você fez em 5 minutos. Sim. Agora, o que eu conselho meus alunos sempre fazerem? Se for, por exemplo, gramática assim. Aproveita depois e faz a parte negativa. Pega, I am a doctor. Vem lá. I am o quê? Not a doctor. Ah, eu quero o she is a manager. Vamos lá. Como é que eu faço? Faço o she. Eu faço o she is not a manager. Ah, mas professor, se eu quiser colocar o isn't, posso pôr? Pode. É você que está estudando. Quem vai dizer o que você vai treinar vai ser você ou mesmo o seu curso. O curso que você está fazendo. E aí você vai. Já deu ali mais 5 minutinhos. E depois você vai fazer o quê? As interrogativas. Am I a doctor? Aí aqui. Is she a manager? Pronto. Ok? Então, estou trabalhando sempre o verbo to be. Ah, professor, mas você está falando só de verbo. E se eu precisasse fazer, por exemplo, uma outra frase, estivesse aprendendo algum outro conteúdo? A ideia é a mesma. Você tem que praticar. Você tem que contextualizar de acordo com o seu dia a dia. E não adianta nada eu falar e explicar para você, assim, ah, she is a chemical engineer. She is a, sei lá, a banker. Coisas que não têm muito contexto na sua vida. Então, é importante que você crie esses, use esses 30 minutos para praticar o conteúdo assistido. Vou colocar recebido. Pronto. Beleza? Muito bem. Fez isso, aí você vai para os últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos são o quê? São a revisão. O que você vai fazer na revisão? Você vai revisar aquilo que você fez. Você vai pegar essas palavrinhas aqui em cima e vai ver se está certo. Se você tiver tempinho, você pode mudar. Talvez, my friend. Ah, eu repeti my friend. Então, he is my son, meu filho. Você pode arrumar. Eu estou fazendo aqui no computador, mas você pode tranquilamente fazer no papel e caneta. Aliás, eu sugiro que você faça papel e caneta. Pronto. Revisão. E faz a revisão do conteúdo praticado. Pronto. Ah, beleza. Já fiz, então. Professor, top. Está ali 20 minutos de aula, o conteúdo. Mas, professor, e se eu quiser agora? Como é que eu faço para praticar nos dias que eu não tenho aula? Você vai praticar como? Vamos lá. Prática. Aí, chegou a mensagem. Prática em dia que não tem aula. Pronto. O que você vai fazer? 20 minutos. O que esses 20 minutos? Você vai revisar. Ah, opa, deixa eu colocar aqui. Nesses 20 minutos, os primeiros... 20 minutos, né? Então, vamos dividir aqui. Vai. Vou colocar aqui, ó. 10 minutos para revisar o conteúdo do dia anterior. E os outros 10 minutos para refazer as frases. Olha que legal. Refazer as frases, tá? Trocando verbos, trocando sujeitos, substantivos e assim por diante. Então, vamos supor que eu esteja... Aqui vai ficar esquisito eu trocar verbo, né? Porque eu estou praticando um verbo só. Mas, vamos supor que eu queira praticar, né? Então, eu pego aqui o que eu fiz, né? Só para ficar mais rápido, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu fui lá, revisei, olhei direitinho, vi que eu estou aprendendo o verbo to be. Eu vi lá a anotação. Vi que o M é para A e o IS é para RIS. Beleza, já revisei, estou top. Agora, eu vou ter que praticar, de novo. E você vai fazer isso todos os dias que não tem aula. Como é que você vai praticar? Você vai pegar as frases e vai trocar, como eu falei para você. Ah, doctor, eu vou colocar aqui, ó. Engineer. Ah, é... I am not a teacher. Am I a girl? E vai trocando. Aqui, no caso, she is a manager. Você pode colocar, he is a manager. Aqui eu coloco, she is, você coloca aqui, my daughter. Fazendo o que? Lógico, sempre conexão coerente, né? Tem que ser coerente com a frase. It is a dog. Eu posso colocar aqui, it is my pen. We are not students. E assim, você vai fazendo de acordo com o que você está escrito aí para você. Pronto. Então, este é o cronograma que você, se você fizer isso todas as semanas, todos os dias, você volta aqui, daqui 8 meses, 6 meses, se você não está falando inglês, se você não está já se comunicando. Se você ainda não está se comunicando, mesmo assim, está com dificuldade, talvez o que você precise seja o que? O conteúdo que é o problema. Porque o cronograma está top. Agora, o conteúdo. O que estudar, como estudar. O como estudar está aqui. Agora, o que estudar, quem vai te dar vai ser o seu professor de inglês, o seu curso de inglês. E aí, talvez, se você quiser na internet, você pode procurar inglês básico. O que eu preciso estudar? Ah lá, está lá. Personal pronouns. Então, você vai assistir uma aula sobre personal pronouns. Os 20 primeiros minutos para você assistir e repetir. 30 minutos para você praticar. E depois, 10 minutos para você revisar. E assim por diante. Tá bom? Então, uma coisa importante. Você sempre vai revisar a aula anterior. Hoje é segunda-feira, o dia que está indo esse vídeo no ar. Então, amanhã você já pode começar, na terça, com o conteúdo. E aí, na quarta, você revisa o que viu na terça. Na quinta, você recebe o conteúdo. Na sexta, você revisa o conteúdo da quinta. E na segunda, você pode até revisar o conteúdo da semana anterior toda. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui para mim nos comentários. Não esquece de me seguir no Instagram. Lá eu fico todos os dias nos stories e no feed, postando conteúdo, criando conteúdo para você aprender inglês de forma simples, clara e objetiva. Tá bom? Se você não deu o like ainda, já dá o like aqui. Se você não é inscrito também, se inscreve, porque esse ano a Talk To Me veio para arrebentar. Beleza, garotinha? A gente se vê aqui no YouTube semana que vem. Ou então, lá nos meus stories, no meu Instagram. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!